Dia 24 de março, nem em fevereiro chegou, mas se programe para Araçoiaba da Serra ser o seu destino a partir do dia 24 de março. Faltam quase dois meses e Araçoiaba da Serra já começou a se movimentar para receber aproximadamente 60 mil pessoas em quatro dias. Em coletiva de imprensa, com a presença de autoridades locais como o prefeito José Carlos Quevedo Júnior, foi anunciado o retorno de um grande evento que neste ano vai agitar a pequena Araçoiaba entre os dias 24 de março e 1º de abril. Um evento que era realizado anualmente, mas que estava suspenso por conta da pandemia. A Araçoiaba da Serra com esse evento traz de volta para o cenário do rodeio nacional. O nosso município recebe muitos turistas, uma importância muito para a região inteira. Então a expectativa é de uma grande festa e acima de tudo colocar o nosso município novamente nos grandes eventos de rodeio do Brasil. A espera é muito grande, a expectativa é muito grande. É uma festa que envolve não só a cidade de Sorocaba, mas toda a região. Então todo mundo está aí ansioso, esperando esse rodeio, essa festa que tem tudo para ser muito grande, muito legal. O lugar onde será realizado o evento é uma novidade para Araçoiaba da Serra. Será na região do ginásio municipal, mas nunca recebeu grandes públicos nem sertanejos famosos. Vai estrear, com a presença de Jorge Matheus e Ana Costela, alguns nomes já confirmados nesta edição. O espaço amplo será dividido em área para shows, área gastronômica e área para rodeio, que neste ano contará com a organização da maior companhia de montaria em touros. Esse ano nós vamos ter a companhia de rodeios PBR, que é a maior companhia de rodeios do mundo. Está presente em diversos países, Estados Unidos, diversos países da Europa, México, para trazer essa profissionalização, esse espetáculo que tem que ser o rodeio, essa festa, para que as pessoas realmente sintam essa energia, sintam como é ser, como é participar de uma grande festa, de um grande rodeio. Para ninguém ficar de fora, a questão da acessibilidade foi uma das prioridades do planejamento. Nós temos uma equipe de inclusão social, que fica disponível durante todo o evento, para dar assessoria, para dar assistência às pessoas que precisam. E além disso, o mais legal e inédito aqui também na cidade, a tradução em libras dos shows ao vivo. Durante o show, nós vamos ter uma pessoa em cima do palco fazendo a tradução em libras. O evento só começa no dia 25 de março, mas o concurso Rainha do Rodeio tem seu início marcado para o dia 18, uma semana antes, com a seleção das rainhas e princesas da festa. As inscrições serão abertas nos próximos dias. A rainha e as princesas ganham em dinheiro e mais algumas premiações que eu vou conseguir com alguns parceiros. O principal é o dinheiro e elas vão ter acesso ao camarote da festa e aos cantores a gente ainda está tentando o contato para ver se vai conseguir. Para deixar o público bem satisfeito, muita gente deve trabalhar antes e durante os quatro dias de evento, movimentando a economia da cidade, com geração de empregos, principalmente no setor hoteleiro e gastronômico. A nossa expectativa é de criar mil empregos diretos com esse evento e três mil indiretos. Então se percebe que a nossa cidade, nesses quatro dias de evento, vai receber um grande público e com certeza a geração de emprego e renda anda aliado com esse evento.